Motorista profissional, faça seu teste toxicológico no Laboratório CRB. Qualidade e certificação na hora de fazer o seu exame. Atendimento especializado. Rua Edmundo Dreyer, 333, em frente ao hospital. Laboratório CRB. Nessa terça-feira, produtores rurais de TAPES aderiram às manifestações que ocorrem em rodovias do Estado. Depois de reunidos no pátio do Sindicato Rural de TAPES, os produtores seguiram pelo trecho de 15 quilômetros da ERS 717 até onde... Nesse momento, os produtores rurais chegam ao posto Alegria aqui na BR-116, no trevo de acesso a TAPES. São produtores rurais de TAPES que chegam para a manifestação que acontece nessa manhã aqui na BR-116. Ainda sem previsão para o momento em que poderá haver algum bloqueio da rodovia. A princípio, não deverá acontecer nenhum bloqueio, apenas manifestação pacífica. Cerca de 25 máquinas foram colocadas na parte de dentro da área do posto, às margens da BR-116, onde deve ocorrer essa manifestação durante todo o dia de hoje. É para evidenciar a indignação dos produtores e dos motoristas caminhoneiros, que hoje estamos com uma situação que já vinha difícil e cada vez se agrava mais devido às taxações, aumento de combustíveis, falta de preço do que produzimos, falta de infraestrutura para transportarmos. Então, o governo tem a balança comerciada, balizada, alicerçada na produção primária. E o que acontece? Cada vez mais nós somos prejudicados. Além dos agricultores, um grupo de caminhoneiros também se une às manifestações aqui no posto Alegria, na BR-116, em TAPES. O grupo, ainda pequeno, deve receber um reforço durante a tarde, segundo os próprios caminhoneiros que estão aqui no local. Depende da decisão das pessoas que estão aqui, da empolgação, da situação que... Uma coisa assim que eu digo é que nós já estamos mortos. Tudo que acontecer, qualquer coisa que acontecer, não vai causar prejuízo nenhum. Então, o pessoal não tem mais o que perder. Já perdeu, a gente foi até o último momento na tentativa que sempre o governo se sensibilizasse, que o governo, que os parlamentares tomassem a iniciativa de olhar para quem trabalha, para o produtor lá de base. Mas isso não aconteceu.